Eu queria cumprimentar a coragem do Sr. Presidente da Câmara de Odivelas, porque se servir de cobaia, numa experiência destas, as cobaias normalmente saem muito maltratadas dos laboratórios. O teste piloto de ressintonia do emissor de Odivelas Centro da Televisão Digital Terrestre, TDT, aconteceu a 27 de novembro, nos espaços do Conselho de Odivelas. A cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Sota de Miranda, do Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, e do Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, ANACOM, João Cadete de Matos. Este processo de migração da rede de TDT abrangeu 135 mil residências e áreas comerciais, do Conselho de Odivelas, das freguesias de Lumiar, Carnida e Santa Clara, em Lisboa, assim como da encosta do sol na Amadora. Olá, Virgínia. Olá, boa tarde. A Virgínia é responsável pelo call center da ANACOM. O telefone está a tocar ou nem por isso? Ainda não há? Esco. Já estão a receber de sonemas neste momento? Já, já começaram, já começaram. Pode-nos dar uma imagem aí da sala de quem está a atender? Virgínia, há algum conselho que queira dar a quem telefone para o call center da ANACOM? Neste momento, que já sabemos que já foi desligado e religado, podem começar a ligar à vontade. Nós estamos todos disponíveis para ajudar no que for necessário. E naquilo que nós não conseguirmos resolver nesta linha, teremos todo o prazer de enviar aí alguém que reajudará nas casas das pessoas. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Obrigada. Estão aqui uns carros no mapa azul, são onde estão as nossas equipas neste momento. Os pedidos vão começar a aparecer aqui, neste momento ainda não temos pedidos, mas vão começar a aparecer e à medida que eles forem aparecendo, portanto, cada uma destas equipas vai pegar neles e vai tentar resolvê-los. Na ocasião, o Presidente mostrou o orgulho e a honra do Conselho em participar na ressintonia em prol de um serviço público de qualidade, de inovação, de uma tecnologia mais avançada e preparada para o futuro. A ressintonia está feita, é o primeiro de 240 emissores que vão ter que ser alterados ao longo do primeiro semestre e, portanto, no plano técnico, correu tudo como previsto. Nós fizemos este processo, toda a preparação, atempadamente, através do contacto com a ANACOM. Trabalhámos em parceria desde a primeira hora. Era importante prestarmos um serviço público, um serviço público de proximidade, ninguém melhor que as autarquias locais, para o nosso preencher de todo o território, em conjunto com as nossas juntas de freguesito. Sentimos que era um momento importante para darmos um sinal de confiança às pessoas, acima de tudo, para que não existisse alguns aproveitamentos que geralmente surgem nestes momentos. E sentimos com o trabalho conjunto com a ANACOM, que saudamos, que foi bastante frutífero desde a primeira hora, com o resultado que hoje tiveram a oportunidade de ver, que conseguimos atingir os objetivos que nos propusemos, nomeadamente que hoje, dia 27, depois 15 horas e 30 minutos, existisse esta dita migração do TDT para que todas as pessoas possam ter um serviço público de televisão universal. Legenda Adriana Zanotto